E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 133 da nossa série de Farm Simulator 2015 Eu já deixei todos os funcionários trabalhando e eu estou aqui com o meu trator de corrida Que eu vou estar comprando um novo implemento que vocês pediram, hein? Pra mim estar usando tanque de fertilizante que é aqui, hein? Nossa, 30 mil litros, 25 mil litros Que é isso aqui galera, eu posso estar comprando isso aqui? Será que eu compro isso aqui já? Eu vou estar comprando isso aqui pra lá pro milho, então eu vou comprar isso aqui, beleza? E compro isso aqui também, aí, beleza? Vamos ver aqui Ah, eu preciso daquele dolly lá, eu preciso comprar o dolly Aí, beleza Que isso aqui galera, ele vai gradeando e já vai fertilizando ao mesmo tempo Eu acho que não vai ter muita função, mas vai ser bem bacana eu usar ele aqui Vamos lá, vamos ver, a primeira vez que eu vou usar isso aqui, na verdade Aí engatou, vamos agora engatar ali Pelo certo, eu achei que está com o caminhão, né? Mas o caminhão nunca que vai ter força Pra puxar um baita... Que é um tanque? Acho que é um tanque, né? É considerado um tanque Ainda mais uma grade lá atrás É, pelo menos é pra isso aqui, velho Pelo menos eu acho que é Vamos ver, volta Qualquer coisa, isso aqui não é muito caro Eu não perdi muito dinheiro Olha só que barberice, velho Antes eu era melhor, hein? Não é? Não engata mais? Será que é outro mod? Calma aí Tá, vamos ver aqui Volta Será que vai ser esse amarelo, velho? Cadê, 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 cadê? Exatamente, vai ser Ah, vai ser esse amarelo aqui, velho Vai ser bem pouquinho a capacidade, 18 mil somente Tá, vamos comprar ele Não custa nada Deixa eu só vir Não, eu tô aqui perto Já vamos pegar e já vou vender isso aqui Pra não ficar Ah, essas coisas aqui Perdi, não fazia Como eu não vou usar Não perdi muito dinheiro mesmo Já vou vender Opa E se eu comp... Nossa, que bug foi esse? Ah, e se eu for Fertilizar o que eu vou fazer Eu vou comprar O outro maior Ó, exatamente Isso aqui já tem uns engates ali certinho Beleza, engatei Isso aqui eu tenho que ser Pra alguma cultura que esteja perto das vacas, galera Porque isso aqui dá muito trabalho Ficar enchendo Não desvaziar e encher de novo Vamos lá, vamos pressionar X aqui Eu vou fazer o gradil Só vamos encher lá primeiro, obviamente Ah, vamos aqui na câmera interna Tudo isofilmado Que dá até medo Esse veículo aqui Eu achei bacana essas luzes, velho Eu não experimentei nele ainda À noite Aqui nessas luzes Só que primeiramente Como isso aqui já vai ser um novo implemento Vamos fazer a volta aqui sofrida Já vamos comprar essa lavoura aqui E comprar três alqueiras E já vamos deixar ele Nossa, velho Fiquei com 20 mil Já vamos deixar ele aqui Só que, claro, encher, né Vazio Dá vazio, né Sim, vazio também funciona Depois vamos encher E já vamos deixar ele aqui Pra fazer esse plantio Plantio não, gradiamento, né Porque aqui vai ser outra Que eu vou fazer milho Opa, opa, opa Opa Calma, calma Calma, tratorzinho do Drift Deixa eu voltar aqui no X Aí, beleza Ah, estrume líquido Fica, fica onde Nossa, eu já esqueci Na que fica estrume líquido Acho que fica do outro lado Ah não, aqui, ó Tava procurando aquele Mega tambor lá Igual o da Vamos encher Ah, eu tenho que selecionar O implemento Aí, pena que não tem Nenhuma animação ali De Vindo um cano ali Eu tava procurando esse tambor Igual o da silagem Tá, vamos ver quanto que tem Cadê? Aqui Nossa, velho Quatrocentas toneladas Velho Ai, já Estrume aqui dentro, hein Olha só o bagulho Que massa Show de bola Do motor funcionando E tá esvaziando Cara, como demora, hein Oitenta por cento Já pensou pra encher aquele lá Que é o mais grandão De todos Que eu vou comprar Logo, logo É Enche 100% Por que que não encheu? Será que a grade ali Ocupa um pouquinho? Mas tudo bem Ficou aí Noventa e nove por cento Vamos lá Aqui, beleza E vamos lá Deixar na lavoura Vinte e sete Nem me lembro mais Qual lavoura que eu comprei O que eu achei bacana Foi esse neon, velho Olha só Esse painel Quer dizer, tudo vermelhão, hein Hoje o bolo já tá sujo Porque tava trabalhando Mas fazendo Plantando a canola Agora vai trabalhar Mais um pouquinho Vamos desdobrar Se eu posicionar B Não, não é B X dobrarado Tá, obviamente Desligar limitador O que que é isso? Vamos deixar desligado Então pra ver Não, aqui já tá fertilizado Vamos pro outro canto Olha o cara aí Levando uma carreta de canola Olha lá Vamos começar Porque ele já tá fertilizado Então eu quero ver Bem certinho Como que é esse Ligar a área Eliminente Como que é isso, velho Vamos ver, vamos ver Vamos lá H E vamos ver se ele já vai fertilizar Olha, ele já tá fertilizando É, exatamente Ele já tá fertilizando Só que o que que é isso? Ligar Desligar Tá, tá ligado O que que é isso? Vamos ver É, não sei Deixa aí, ó Nossa, olha a velocidade Que tá descontando, velho Tá certo Que tá indo Tá fertilizando Mas olha só a velocidade Que tá descontando o negócio Deixa eu ver qual que é O comprimento disso 6 metros Adequado para a série CPU Aqui, ó Tá aqui Só que eu vou comprar Esse mega O que que é isso aqui? Ah, 55 mil Tá Ah, esse aqui é meio que um estoque O conector está no lugar de armazenamento provisório Para frente Nossa, que show Comprei Tá, que cor? Ah, cor verde? Ah, vai verde Vai verde Porque já tá aqui verde Então vamos comprar verde Ah, não tem dinheiro suficiente Ah, eu ia vender Silagem Mas silagem Eu não tenho Mas vamos ver lá Como que é esse negócio aqui Nossa, olha o Kiz Sofrendo aqui Nossa, mas tudo bem Esse aqui Já descarregou a leira Coitadeira Só não sei porque Que ele tá vindo bem No meio aqui Da cultura E no meio do campo Tudo bem Aqui Ah, velho Pô Pela primeira vez Me decepcionou Hein, cara O que aconteceu com você? Hein? Aguardando chegar ao nível Tá, mas saia daí Pra Pra ela chegar ao nível Ah, que caramba Pela primeira vez Esse cara aqui Fez alguma besteira Aí, ó Agora sim Vai lá Beleza Agora sim fica aguardando Não sei porque Que ele vai Olha só Ele vai dando ré, velho Não sei porquê Vamos ver Aqui tá de boa É, é um pouco lento Velho Esse processo aqui, hein Ah Não curti muito não, hein Não, não, não Esse aqui Deixa eu vender Deixa eu desconectar aqui E será que ele vai fertilizar? Sim, ó Nossa, olha só Olha só a animação Que massa Olha só Que show, velho Deixa ele aí Por menos fertilizando Deixa eu mesmo Calma aí H Pressiona B Vamos a gente mesmo Aqui fertilizando Porque Quando acabar isso aqui Ele já vai Descontar do meu dinheiro Então vamos a gente mesmo Aqui fertilizar Ah, e eu tenho um outro Lá pra vender ainda Por isso que Eu tenho mais dinheiro sim Ó Dá um belo trabalho É um fertilizante Que vem De graça Por assim dizer Mas dá trabalho, velho Porque, ó É bem curtinho Tem que ficar indo lá É Tem que ficar lá Indo Encher Só que com aquele reservatório Eu acho que vai ficar bem bacana Aqui eu deixo ele no meio Ali da escultura E vou pegando o dele Deixo o funcionário Olha que o funcionário acabar Eu pego o dele Ali Vamos passar mais Não, não vou passar mais uma vez Já vou vender Por aqui mesmo Não Entra na loja Não, não vou vender ele agora Deixa ele aí Só vou deixar o funcionário Pra terminar isso aqui Como eu não Não tenho muita urgência Nessa lavoura aqui Que eu ainda preciso Comprar a colheitadeira Preciso comprar Os outros empreimentos Mas tá aí trabalhando Com o strume líquido Pela primeira vez Show de bola, velho Aqui Já terminou Eu vou fazer um novo Cultivo aqui De canola Porque eu tô precisando Bastante de canola Foi, tá aí Terminado Nossa mega colheita De canola Esse aqui tá quieto Esse aqui Vamos aqui Parar motorista E deixa eu vir um pouco Mais pra frente Que ele fica no meio Do campo ali Daí isso atrapalha O funcionário Aqui vai terminar Esse aqui já esvaziou tudo Tá correto John Deere Tá fazendo serviço Essa é a coisa ali De Nunca mais usei Outra coisa Que eu acho que Eu vou ter que guardar Na garagem Porque por enquanto Eu não vou usar mesmo Acho que eu vou A empower tá organizada Eu vou guardar ela Aqui na garagem Trazer ela de lá Pra não ficar no tempo Mas beleza Calca isso aqui Pra trabalhar Vamos ver mais alguma coisa Esse aqui já terminou Vamos colocar esse cara Pra fazer um novo plantio Esse trator já é rápido Pra arrancar Aquele lá Que eu tenho Pra strume Demora demais Beleza Vamos chegar aqui Opa Passei Aí Beleza Vamos colocar aqui Pra fazer um novo plantio Bom galera Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Que isso ajuda demais A jogação do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Até a próxima